É o canal. É o canal. Lá tinha uma porteirinha. Então o compadre veio e quando ia uma noite escura, quando ele chegou ali, a porteira é presa em uma coisa que se chama macarrão. Macarrão da porteira. Então tinha alguém ali, ele percebeu e quando ele se aproximou, a pessoa que estava ali, falou assim, quem vem aí? Ah, aqui é o salgado, é o salgado? Que bom então, seu salgado, vem aqui, vem aqui, para me servir uma coisa. Aí o compadre chegou lá e ela disse, era minha colaca. Falou, ai meu filho, eu estou aqui e você, você já ouviu falar no lubisome, você não viu ele, né? Não vi. Então você vai ficar aqui comigo, você vê, você vai ver quem é o lubisome, porque o lubisome, cada um conta do jeito, o lubisome. Porque essas histórias que eu conto, eu nunca vi nada não, eu só conto coisas que eu ouvi de outras pessoas, né? Aí o compadre disse, mas o que foi, minha colaca? Fique quieta aqui. Então ali onde era vigor, tinha uma mangueira, tirava um leite ali. E o compadre contava que estava quietinho com a minha colaca ali, vinha vindo um homem e ponte não tinha essa passarela, só uma ponte de madeira que era da praça. E veio um homem e tudo, ele viu que ele pulou a cerca da mangueira, né? E tirou o chapéu, tirou o paletó, isso aí, né? Só hora, meia noite, né? E já começou a juntar cachorro por ali, lá, vi. Diz que o homem pendurou a roupa ali no prego, alguma coisa. E deitou naquela sujeira, estrume de vaca que tem na mangueira. E que ele se espojou ali e já se levantou um cachorrão. Um cachorrão de uma orelha grande, um vermelho e tal, né? E a minha colaca falou com o compadre Zé, Olha aí, compadre, olha aí, Zé, tá vendo? Isso é fadário da vida. O fadário era um termo que se usava, que quando a gente morria, assim, e deixava alguma coisa pra cumprir, fazer alguma coisa ruim na terra, diz que a gente virava no bisome e ficava na terra uma temporada cumprindo esse fadário. Aí o compadre ficou e disse, Olha, meu filho, fique aqui, que você vai ver quem é. Quando foi, aí, mais ou menos, uma hora, uma hora e meia, já aquela cachorrada foi indo pra lá, e ela falou, hein, Zé, presta atenção que agora ele vem vindo lá. Aí veio, do mesmo jeito que ele chegou e ele saiu. Pulou lá na mangueira, se esfregou, se esfregou lá no chão, rolou, rolou. E já levantou aquele homem, pôs roupa, pôs chapéu. Aí a minha colaca viu, Zé, olha bem, você veja bem, não conte pra ninguém quem é. Mas você acompanha ele que você vai ver quem é. E o compadre Zé vinha atrás da pessoa, quietinha, velho, velho, velho. Essa pessoa entrou na praça, só tinha aquela ponta. Entrou em uma das primeiras casas da praça, ele entrou e o compadre viu que era um tio dele. Era um tio dele. E ele contava isso e dizia, afirmava pra gente, olha gente, isso aqui não é mentira, eu vi. Então tem pessoas que tem o poder de contar a história, uma coisa que parece que é verdade, né? Que é uma coisa... Então por isso que essas histórias vêm assim. E ficou a história do lubisome, né? E aí E aí Tchau.